Vamos dar um pulo agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN, falar com ele, o Matheus Adriano, que já está a postos, que traz aí uma atualização das queimadas lá no Pantanal. Meu amigo, muito bom dia. Qual que é a situação nesta quinta-feira? Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, o relatório do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, que aponta 13 propriedades que já foram identificadas como locais iniciais dos incêndios no Pantanal, descreve que em uma dessas propriedades estava sendo realizada uma queimada científica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Era um trabalho de pesquisa para compreender o comportamento do fogo no bioma, mas as chamas saíram do controle e acabaram atingindo uma fazenda. Naquele momento, haviam brigadistas acompanhando os trabalhos científicos, que foram solicitados, inclusive, pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Imaçu. Nesse momento, foram queimados 161 hectares. Até agora, nem a Universidade, nem o Imaçu se anunciaram sobre o caso. Neste momento, as queimadas contadas estão proibidas no Estado. Atualmente, são seis áreas de combate aos incêndios no Pantanal. Uma delas está localizada próxima à BR-262. E as condições climáticas, com ventos e tempo seco, têm dificultado o trabalho do Corpo de Bombeiros, do IBAMA e de outros agentes federais. Esse relatório do Ministério Público também aponta que é difícil relacionar o desmatamento com o início dos incêndios. Contrariando a fala da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e em visita a Corumbá, afirmou que os municípios que mais desmatam são os que mais estão tendo focos de incêndio. Ao todo, foram gastos mais de R$ 50 bilhões para custear as ações estaduais de combate ao fogo neste ano. Esse valor corresponde a praticamente o total de multas ambientais que foram aplicadas desde 2020 em Mato Grosso do Sul, devido a incêndios irregulares. Mas até agora, o Estado não recebeu nenhum centavo dessas multas, porque os processos e os prazos de defesa ainda não foram concluídos. Neste momento, 1.508 focos de calor estão ativos em quase 50 propriedades no Pantanal. Uma situação de alerta, esse número voltou a crescer. Ontem eram cerca de 400 focos, hoje a gente já passa de 1.500. Então, fico alerta à preocupação e a gente torce para que os trabalhos continuem sendo feitos e que tenha sucesso lá no Pantanal, para que a gente possa encerrar esses incêndios. Pois é, Matheus. E a situação é alarmante e preocupante, porque nós estamos acompanhando, inclusive, os mapas meteorológicos. Não tem previsão de uma chuva considerada densa para amenizar essa situação no Pantanal. E os ventos, como você mesmo disse, cada dia estão mais fortes. E é importante mesmo que o Ministério Público investigue, porque uma coisa que a gente vê aqui, noticiar, ó, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Tá, mas e quem foi o causador? Quem que provocou tudo isso? Tem que ser julgado. Importante o Ministério Público estar atento e de olho, né, nos causadores. Agora, Matheus, por aí na capital, tempo seco e calor? Como é que está a situação? Israel, aqui também, tempo seco, já está bem quente. Agora está fazendo 32 graus, então a temperatura já mudou bastante em relação àquele frio do fim de semana, começo dessa. Para hoje também não tem previsão de chuva. Israel, só complementando, você falou da falta de chuva. É importante salientar que o Pantanal também passa por uma crise hídrica muito grande e muito grave. É a seca, é uma das maiores secas dos últimos 40 anos, que já vem desde 2019, em estiragem. Então, junto com a falta de chuva, também essa seca de anos que vem causando esses incêndios. Muito bem pontuado, Matheus. Exatamente. Além de todo esse cenário do meio ambiente que nós estamos vivendo, ainda tem essa questão da crise hídrica, dessa seca que vem aí castigando o nosso bioma, o Pantanal. Muito obrigado, Matheus. Uma ótima tarde para você, toda a equipe da CBN. A gente se vê amanhã, na sexta-feira.